Fala aí, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Carlos e você está agora no Momento Cripto. Hoje, sabadão 4 de dezembro de 2021 e todo mundo aí arrancando o cabelo por causa da queda das criptomoedas. O que aconteceu, Carlos, nessa madrugada de sexta-feira para sábado? O que aconteceu que o dinheiro está indo embora, rapaz? Mas calma, meu amigo, calma, mão de alface, vamos conversar um pouquinho. Porque ninguém aqui é Nostradamus, não dá para profetizar, mas dá para dar uma olhada no gráfico, fazer umas análises, dar uma olhada no histórico das moedas e a gente, claro, acompanhando também as notícias. Porque sim, as notícias interferem no mercado financeiro. A gente tem que estar atento a tudo aquilo que está acontecendo no mundo hoje, não é verdade? Então, beleza, vamos lá. Esse canal começou tem pouco tempo e estamos crescendo, graças a Deus, muito bem. Mas com a sua participação, você com a gente aqui, brincadeira aí que a gente vai crescer mesmo, né? Então, olha só. Se você achar o conteúdo relevante, deixa o seu joinha aí, porque o YouTube pega o seu joinha e fala Olha, se essa pessoa gostou, todo mundo vai gostar. E aí joga para todo mundo e olha que bacana, todo mundo recebe o nosso conteúdo. E inscreva-se também no canal. Sem perder tempo, vamos dar uma olhadinha ali na minha tela, porque eu quero compartilhar algo com você que eu acho que pode tranquilizar o seu coração um pouquinho. Será? Vamos dar uma olhadinha aqui? Bom, eu separei aqui a tela do Bitcoin, deixa eu olhar ali como é que está a minha câmera. Acho que é mais ou menos por aí mesmo, deixei ali no cantinho para não ficar incomodando muito você. Mas você consegue me dar uma olhada por aqui e a gente vai se falando por aqui, beleza? Dá uma olhadinha no gráfico aí em cima. Aqui é o gráfico diário do Bitcoin, ok? Eu dei um zoom aqui bem, né? Peguei um espaço aqui bem grande para que a gente pudesse conversar sobre o assunto. Pessoal, olha só. Sinceramente, eu não vejo ainda razões para nenhum alarde, para nenhum desespero. E eu estou vendo muita gente preocupada. É óbvio que a gente vai falar ali sobre algo muito estranho, mas eu não vejo nenhuma razão para alarde ainda. Tudo bem? A gente vai ter um papinho aqui. Eu vou falar sobre o Bitcoin, sim. Não vou falar de mana, de Shiba Inu, de moeda nenhuma, porque o Bitcoin subindo, a gente sabe que tudo sobe. O Bitcoin descendo, tudo ou pelo menos a maioria desce. Tanto que o Bitcoin derreteu e puxou tudo para baixo. Sim ou não? Então, vamos direto na raiz. Vamos falar aqui, vamos ver o que pode acontecer. E o que acontecer aqui vai refletir na moeda que você tem na sua carteira. Concorda? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que eu vejo nesse gráfico aí acima, cara, é o seguinte. Eu ainda vejo um mercado muito saudável. O Bitcoin vem aqui por cima da LTA, que é essa linha aqui, a linha verde, ok? Linha de tendência de alta, quem está aí no curso, LTA, linha L... Espera aí, rapaz. O que eu estou fazendo? Deixa eu apagar isso aqui. Sim, tudo bem. Pode ser L, ok? T, A. Linha de tendência de alta. E o que é essa linha de tendência de alta? É essa linha que vocês estão vendo verde aqui, traçada pegando a base da criptomoeda. O que eu vejo é uma movimentação saudável do Bitcoin. Com toda essa baixa, ele estava por aqui ontem. Mas, com tudo isso que aconteceu, eu ainda vejo um movimento saudável nessa criptomoeda, beleza? Eu quero dar um zoom aqui para te chamar a atenção do seguinte. Agora, eu não consigo mais desenhar no gráfico. Mas isso aqui é um candle de força vendedora, obviamente, que veio até a altura dos 42 mil dólares e secou. Ele está, nesse momento, nessa região aqui, deixa eu tirar o zoom e olhar o preço, na região dos 48 mil 600 e poucos dólares, certo? E se a gente desenhar uma outra LTA pegando daqui, vocês vão ver que, basicamente, ele está mantendo essa segunda linha de tendência aqui, nesse segundo momento da moeda, que se iniciou, deixa eu ver aqui direitinho, a gente vai bater um papo aqui com calma sobre isso. Se iniciou ali na região de 22 de julho, praticamente, desse ano e vem até o momento. É óbvio que não precisa muito conhecimento para você perceber que é uma movimentação de alta, concorda? E é óbvio que, ao longo também de toda essa história aqui, que vem de outubro de 2020 para cá, você também percebe que é uma movimentação de alta. Então, o Bitcoin está em uma fase alta, desde outubro de 2020 para cá. Na minha humilde e modesta visão, isso que vocês estão vendo aqui, que aconteceu nessa madrugada, na minha humilde visão, nada mais é do que manipulação do mercado financeiro. Ah, Carlos, sim, mas tem a doença, que eu não vou falar o nome, que as fronteiras estão sendo fechadas. Ah, e tem os juros também de não sei mais o quê. É verdade, tudo isso atinge? Atinge. Mas o mercado está se recuperando. Ele deu um tiro, foi a 42 dólares, 42 mil dólares, e agora voltou, já está na casa dos 48 de novo, perdendo força. Para mim, isso aqui foi só para buscar o stop da rapaziada que estava lá embaixo, para buscar preços ali mais baixos, para que comprassem de novo aqui, e aí sim, tem um faturamento bem alto. Isso é manipulação de mercado na minha humilde visão, ok? Eu estou certo? Não sei, eu acho que estou, mas eu posso não estar também. Eu não sou dono da verdade, eu não sou o Nostradamus, eu não enxergo, não tenho visão de Thundercat, eu não enxergo além do alcance, ok? O que eu vejo é um mercado, ainda assim, com toda essa situação que ocorreu, muito saudável, e eu quero chamar você para um detalhe que eu acho aí, sim, muito importante. Eu vou partir agora para um outro gráfico, onde a gente vai ter uma visão muito mais ampla do Bitcoin. Aqui nós estamos vendo o gráfico semanal, nesse momento, certo? O gráfico semanal, e um gráfico que conta uma história mais antiga. Se vocês querem saber, deixa eu recuar aqui de novo, se vocês querem saber... Ô meu pai, deixa eu só tirar essa ferramenta aqui, que eu estou distraído, né? É aqui, Carlos Augusto. Se vocês querem saber, esse momento aqui que eu acabei de sinalizar para vocês, é o topo histórico do Bitcoin em 17 de dezembro de 2017. Eu tinha um Bitcoin naquela época, ok? E 1.06, na verdade, não deveria ter vendido. Mas tá, vamos lá, vamos voltar ao assunto. O que eu quero chamar a sua atenção é que você observe que são dois pontos mais altos pontos atingidos pelo Bitcoin naquela ocasião, que foram esses dois aqui, que você agora consegue ver no meu gráfico, certo? Foram os dois pontos mais altos. Ele foi lá no topo, 17 de dezembro, atingindo a casa dos 19.800 dólares na ocasião, coisa que era inimaginável no início do ano, porque no início de 2017 o Bitcoin estava na casa de mil dólares, mais ou menos, em janeiro de 2017. E se alguém falasse que o Bitcoin chegaria a dezembro na casa de quase 20 mil dólares, eu daria risada. E eu acho que metade da população mundial daria risada. Talvez até mais do que isso. Pois é, ele atingiu essa casa de quase 20 mil dólares naquela ocasião. Mas não é bem sobre isso que eu quero te falar, não, tá? O que eu quero te dizer é o seguinte. O mercado, ele se repete. Fato. Movimentações do mercado que aconteceram uma semana atrás, você pode ver uma movimentação muito parecida tempos depois. O mercado se repete, certo? Então isso é um fato. E o que eu quero mostrar para você aqui, e agora a gente vai fazer um estudo um pouquinho mais apurado sobre esse gráfico que nós estamos vendo aqui, é o seguinte. Primeiro eu quero mostrar para você algo que eu achei bem interessante e ele choca com aquilo que a gente está vivendo hoje em dia, tá? Que são quatro pontos desse mercado, que é esse ponto aqui, esse ponto aqui, e também esse ponto aqui, com esse ponto aqui. Tá legal? Então agora eu quero conversar com você sobre isso. aqui foi mais ou menos ali na região de março desse ano. Vamos dizer aí de fevereiro até maio. Olha só, de fevereiro a maio, esse espaço que nós estamos vendo aqui em cima foi de fevereiro a maio desse ano. E aqui em cima foi de outubro agora até novembro, esse ponto mais alto aqui. Beleza? E aqui foi de dezembro de 2017 até janeiro de 2018. E o que eu quero te mostrar é o seguinte, são dois pontos bem interessantes, com dois momentos completamente distintos, certo? E eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ok? Em 2017, o ponto mais alto foi antes e o ponto mais baixo depois. E depois que isso aconteceu, você vê que tem uma descida naquele momento ali, né? O mercado realmente puxou daqui e veio até aqui, ó. E se você quer saber, isso aqui já foi 2018. Eu vou mostrar para você. Então o mercado desceu realmente, corrigiu muito até a altura de 2018, quando ele ficou lateralizando durante um bom tempo e a partir dessa região aqui, aqui, ele começou uma subida. E a gente vai agora começar a olhar isso com mais detalhes, certo? É aqui, ó. Daqui ele começou a sua descida, janeiro de 2018, e veio até esse ponto aqui, que foi março de 2019. Em março de 2019, ele deu uma subida, corrigiu novamente, e desse momento aqui, março de 2020, o mercado só sobe. Desse ponto aqui, vocês vão entender onde eu quero chegar. Desse ponto aqui, o mercado só sobe. Então daqui para cá, a gente viu uma correção, daqui para cá, praticamente uma lateralização. Claro que nessa lateralização tivemos altas e baixas, né? Mas só colocando assim, nesse fractal maior, a gente só para colocar de uma forma mais figurativa, para você entender, baixa lateralização alta. De 2000 e... 2000... Março de 2020 para cá é só alta. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. O que eu quero te dizer é o seguinte, aqui foi uma descida, desses dois pontos aqui. E aqui uma subida, como dá para você perceber, deixa eu até apagar aqui, vou colocar de novo, como dá para você perceber facilmente aqui. Concordam que é uma subida? Então quando o mercado puxou para baixo, ele desceu. O mercado agora está puxando para cima. Primeira coisa que eu quero dizer para você, primeiro alerta que eu quero te dar aqui, é esse, tá? São coisas completamente diferentes de 2017 para cá. Lá ele puxou para baixo e desceu. Aqui ele puxou para cima. E na realidade, se a gente apagar aqui e der uma olhada lá embaixo no RSI, você vai observar junto comigo que esse ponto aqui, deixa eu só confirmar, eu acredito que seja esse ponto aqui do RSI. Eu vou confirmar já já. E observem que esse ponto aqui, quando chegou nesse ponto, já estava muito além da... da linha de 20% do RSI. Estourou. Foi lá no alto e despencou, obviamente, porque já tinha subido demais. Durante o curso, a gente vai dar nomes aos bois aqui para vocês saberem exatamente do que eu estou falando, tá? E puxou o mercado completamente lá para baixo, até essa região aqui, mais ou menos. Então se a gente... Agora observa o RSI lá embaixo. Eu vou colocar nos pontos aqui. Olha lá. Esse ponto aqui é o ponto mais alto em 17 de dezembro de 2017. Aquele ponto lá embaixo, pessoal, no RSI lá. Olha a linha pontilhada. Eu estou marcando aqui o ponto mais alto no gráfico lá em cima, mas eu quero que vocês olhem lá embaixo, no RSI. Então foi o ponto mais alto do RSI também. Observem a despencada que aconteceu depois. Esse ponto aqui mais baixo no gráfico, lá na parte de cima, já é muito mais abaixo no RSI, já na altura dos 20% do RSI e despencou tudo. Daqui até essa região aqui, foi só queda, que foi na altura de 10 de dezembro de 2018. Ok? Então vocês observem que quando o RSI diz que vai descer, desce. E o que ele falou aqui, desse momento aqui, do ponto mais alto, aqui já deu, não teve divergência de informações, desse lá em cima, no gráfico lá em cima, olha lá, onde eu estou colocando o mouse. Desse ponto mais alto até esse ponto aqui, foi uma descida. E lá embaixo no RSI, desse ponto mais alto até o outro ponto aqui, também foi uma descida. Então não teve o desencontro de informação. O que o gráfico falou, o RSI também falou. E depois disso, puxou para baixo, despencou tudo. até essa região. Agora eu quero chamar a sua atenção para um outro momento, que a gente vai fazer uma comparação aqui. Beleza? Olha lá em cima, onde eu estou com o mouse. Colocando o mouse nesse ponto aqui. Deixa eu colocar a certa para você saber exatamente de onde eu estou falando. Eu estou falando desse ponto aqui, do mouse. Eu vou colocar agora. Observa o que eu quero dizer para você. Pronto. Está lá. A linha pontilhada, mouse em cima. Olha lá embaixo no RSI. O ponto mais alto do RSI também. Concorda? E foi essa região aqui onde eu estou mostrando. Só que daqui para cá é uma subida. Daqui desse ponto até o outro ponto mais alto é uma subida. E olha o que o RSI está mostrando para a gente. Desse ponto aqui para cá é uma descida. vamos ver se esse ponto aqui realmente essa descida tem a ver lá em cima com o gráfico. Vamos dar uma olhadinha? Então, observa aí o gráfico em cima e o RSI lá embaixo e observa comigo agora. Desse ponto é o primeiro ponto do RSI lá embaixo. E o outro ponto mais alto no gráfico lá em cima é um ponto mais baixo no RSI lá. E o que aconteceu se o RSI disse que era descida? O que aconteceu? Desceu. Então, quando você estiver operando no mercado observe o RSI no tempo de 14 período 14. Ok? Observe aqui que aqui em cima o gráfico dizia alta e aí os iludidos de plantão estavam comprando 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 e comprando mas o que o RSI falou lá embaixo? Queda. Ah, mas Carlos como é que a gente vai saber? É muito simples se você estivesse no mercado naquele momento você estaria aqui ó ó daqui pra cá foi alta mas aí você olha pro RSI lá embaixo olha isso fala cara, isso é divergência o nome disso é divergência então estava mostrando que ia cair e quem tem o mínimo de conhecimento de análise gráfica já poderia entrar com uma venda naquele momento ali sabe o que aconteceu? aqui caiu até aqui e daqui caiu até aqui caiu amigo caiu eu vou mostrar pra você olha aqui ó daqui ele foi até aqui olha lá olha o RSI lá embaixo e olha o gráfico lá em cima então isso aí é antecipação de movimento de mercado mas Carlos o que que isso tem a ver com o que a gente tá vivendo agora com as moedas secando você tá dando aula de análise gráfica tô dando um toquezinho pra você pegar umas boas daqui pra frente mas olha o que que eu quero te mostrar aqui o que que eu acho o que que eu acho que pode acontecer tá eu quero que você observe o seguinte da onde eu tô colocando o mouse nesse momento deixa eu mostrar pra você uma coisa ó se você me perguntar Carlos o que que você acha que vai acontecer é isso aí que eu acho que vai acontecer mas vai acontecer eu não sei eu acabei de falar o que é isso que eu acho o que vai acontecer por quê porque eu acredito que o Bitcoin pode cair ainda até a linha de tendência de alta eu vou mostrar pra você onde que ele tá agora ele tá aqui ó e ele pode cair até a linha de tendência de alta e o que que significa isso Carlos em valores do momento em que ele está 49 mil dólares ele pode cair até mais ou menos a altura dos 42 quem sabe até a altura dos 40 e depois recuar de novo ali pra linha de tendência e onde seria isso exatamente seria nesse suporte aqui ó a setinha mostrando nesse suporte aqui ó na linha de tendência você tá vendo lá então ele pode descer até o suporte bater ali e voltar presta atenção no que eu vou falar pra você observa aqui ó as cinco pernadas de Elliot um dois três quatro cinco isso pode acontecer? pode isso é o normal? é o normal vai acontecer? só o tempo vai dizer a gente vai ter que esperar não sou o Nostradamus mas pode acontecer sim senhor tá? o momento em que nós estamos agora eu quero que você veja aqui é aqui o suporte é aqui e pode vir até aqui agora eu quero dar um alerta pra você e tem uma coisa que eu quero te mostrar também lá no gráfico antes de te dar o alerta quero que você veja isso aqui mais uma vez o RSI lá embaixo tá? uma comparação do RSI desses dois momentos aqui eu preciso te mostrar isso olha aqui ó é aqui e aqui e aqui aqui e aqui beleza? e o que eu quero te mostrar? aqui tá apontando pra cima aqui tá apontando pra baixo lembra do que eu acabei de falar do RSI? pois é então observa comigo olha aqui ó esse ponto aqui tá mais baixo do que esse então dá aquela impressão de subida né? lá embaixo no RSI esse ponto aqui tá mais alto que esse eu vou tirar tudo agora pra que você enxergue olha ali o pontilhado não sei se você vai conseguir ver cara mas é uma pena deixa eu tentar fazer uma coisa aqui pra te ajudar peraí peraí só um não não vou conseguir com isso não peraí ah não peraí acho que agora eu consigo vamos lá ótimo é isso acho que é isso aqui vamos dar uma olhadinha lá olha lá ó concorda que essa parte aqui está mais baixa que essa aqui? dá pra ver perfeitamente não é verdade? coloquei a linha aqui pra isso então aqui tá descendo certo? e lá em cima tá subindo olha aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui ah nem precisa né cara aqui dá pra ver muito bem né vamos lá dar um zoom de novo olha aqui aqui tá mais alto que aqui então tá puxando pra baixo e vamos ver lá em cima olha lá aqui tá mais baixo do que aqui então isso significa o que? divergência deixa eu tirar essa linha aqui e deixa eu tirar essa aqui também divergência o que que eu tô dizendo o que que eu tô falando aqui pra vocês? que isso aqui tá pra cima e que isso aqui tá pra baixo o que eu acho que pode acontecer é que caia mais porque o RSI tá apontado pra baixo tá? mas até quanto pode cair? sinceramente eu acho que o RSI ele pode puxar de repente é difícil falar do RSI né mas eu acredito que ele pode puxar mais ou menos até esse ponto aqui que já é ele vai ele teria que descer um pouco mais pra poder puxar até esse ponto aqui e já é o suficiente fazendo isso pra que a gente venha aqui até a LTA lá em cima então assim a minha expectativa é que isso aqui não vai como as pessoas estão imaginando que isso aqui vai romper e vai vir aqui embaixo não cara eu não acho que isso vai acontecer eu não acho acho tá? depois vão falar ah mas o Carlos disse que não ia acontecer e aconteceu não eu não acho que vai acontecer mas o que pode acontecer e aí sim eu acho é ele descer mais ainda até a linha de tendência e depois ele subir daqui se a gente voltar lá no outro gráfico onde nós estávamos antes a gente vai ver deixa eu botar no gráfico semanal também que é onde a gente tá lá né naquele outro gráfico a gente vai ver que ele nem sequer chegou até a linha de tendência deixa eu só dar uma melhorada nessa linha aqui aí ó vocês estão vendo? com toda essa descida que ele fez aqui de ter vindo até essa região aqui dos 42 mil ele não chegou na linha de tendência então eu acho que ele pode chegar na linha de tendência é capaz isso é bom? não é não isso não é bom porque quando o bitcoin desce ele puxa tudo com ele seca e aí é onde existem os perigos das altcoins tá? mas é a nossa esperança né a nossa expectativa é que ele realmente faça você vê que veio aqui na linha né ele pode vir aqui na linha e que se mantenha e que leve o mercado até lá pra cima é o que a gente acha né mas a gente vai ter que realmente aguardar pra ver o que vai acontecer nesse gráfico aqui que já é um gráfico semanal a gente vê que tá bem abaixo da média móvel de 8 o que não é legal porque quando ele se mantém abaixo da média a tendência é baixa né mas eu acho que é um mal necessário o que a gente tá vendo agora porque em vários momentos o mercado fica abaixo como ficou aqui da média de 8 né eu tô falando exatamente desse momento aqui ele estava navegando abaixo da média de 8 e nesse ponto aqui ele passou pra cima e deu esse tiro aqui alto mais uma vez e agora a gente tá aqui navegando abaixo da média de 8 mas ele pode bater aqui na linha subir e passar pra cima novamente da média de 8 tá então pessoal assim o que eu quero dizer pra você é calma calma e tem muito alarde no mercado muita gente falando inverno cripto e tal sim o inverno cripto existe isso que aconteceu aqui em 2017 meu querido e minha querida isso que aconteceu aqui é inverno cripto a moeda saiu daqui cara e deu esse tiro pra cá e depois fez isso alcançando o topo histórico aqui de 70 mil reais aqui no Brasil 19 mil e blau dólares quase 20 mil dólares e depois despencou pra cá isso é inverno cripto e pro seu governo isso aqui foi de 11 de dezembro 17 de dezembro vai de 2017 isso levou até 10 de dezembro de 2018 foi um ano de queda mas é claro que dentro dessa queda a gente tem vários momentos de correção onde as pessoas operando no mercado capitalizam e ele desceu lateralizou desceu lateralizou e mais um momento de alta aqui e ele desceu lateralizou e desceu e mais uma alta aqui e depois ele buscou aqui embaixo e mais uma alta aqui ok isso acontece ao longo de todo o processo e essa alta que eu estou falando por exemplo essa aqui daqui pra cá foi uma alta que começou em 26 de março e se estendeu até 30 de abril então foi um mês de alta então não fiquem desesperados porque mesmo que a gente entre no inverno cripto você que quer operar no mercado financeiro pode capitalizar sim e muito a única questão é se você já está comprado e as suas moedas estão em baixa não tem muito o que fazer né você vai vender mão de alface não vende segura se você não escutou a história que eu contei talvez você não seja aluno do nosso curso eu falei pros meus alunos hoje que minha esposa em 2017 comprou estelar e ela comprou lá na alta a gente é marinheiro de primeira viagem tava aprendendo ainda ela pagou 56 centavos de dólar e com toda essa queda aí a moeda caiu pra 5 centavos e ela ficou lá no topo presa lá em 56 centavos de dólar sabe quando que a moeda voltou pra ela em 2020 ano passado não só voltou e devolveu o dinheiro dela como deu lucro pra ela ela teve que esperar 3 anos acontece se você compra numa alta se você compra agora olha pro gráfico de novo aí se você compra aqui e o gráfico cai até aqui meu amigo não tem muito o que você fazer né você vai ter que esperar e olha quanto tempo levou até que voltasse no preço lá olha aqui vou colocar uma linha aqui é só colocar um pontilhado né deixa eu arrastar o gráfico diminuir o gráfico só pra você ter uma noção olha lá foi daqui só foi voltar no preço de novo em dezembro em dezembro de 2020 ok início de dezembro foi quando deu esse tiro aqui o bitcoin e aí a estelar também subiu e ela recuperou o dinheiro dela bom pessoal 27 minutos de vídeo mas eu precisava falar isso aqui pra vocês não fique desesperado calma porque a gente precisa aguardar estamos entrando numa nova semana muitas notícias aí sobre a droga dessa doença que está fechando fronteiras aí pelo mundo né o mundo está voltando a ficar assustado com tudo isso aí que aconteceu na África né uma nova perninha lá dessa doença surgindo e invadindo alguns países a Europa se fechando alguns países se fechando e o mundo se abala o mercado financeiro se abala com isso também fora os juros e tal tudo isso que vocês já sabem vocês estão vendo aí pelos vídeos aí no YouTube sim isso preocupa pode acontecer sim do mercado descer bastante ainda pegar lá na casa dos 40 agora sim se romper essa LTA se romper essa LTA ele pode pode ele pode romper a LTA vamos lá ele pode romper a LTA e voltar pra cima fazer um pullback e disparar ok isso é possível pode mas ele pode também romper essa LTA aqui rompendo esse suporte aqui e inclusive a linha de tendência de alta e se ele fizer o próximo alvo seria esse novo suporte aqui e aí meu querido seria na casa dos 30 mil dólares péssimo né então a gente vai torcer pra que isso não aconteça só fique atento vamos observando o mercado não se desespere que muita coisa pode mudar agora eu vou voltar pra minha tela principal aqui ok se você não conhece o canal inscreva-se no canal agora porque a gente traz conteúdos assim pra você um bate-papo uma brincadeirinha e sempre uma palavra motivacional que é o que eu quero falar pra você agora não se desespere porque Deus está à frente de todas as coisas sempre na verdade eu não preparei nenhuma mensagem pra falar nesse final desse vídeo porque eu queria passar isso que passei pra vocês agora mas o que eu quero te dizer vou aproveitar aqui vou falar de algo que veio na minha mente agora então você que está preocupado está desesperado tuas moedas eu vi um comentário num vídeo de uma outra pessoa um camarada dizendo assim perdi 20 mil reais não perdeu não perdeu quando o mercado recua você não perde já dei o exemplo minha esposa comprou não sei quanto não lembro na ocasião de estelar ela pagou a 56 centavos caiu pra 5 o dinheiro dela sumiu ficou lá e 3 anos depois voltou então você não perde você fica estacionado durante um bom tempo mas vai voltar então tenha calma não se desespere não venda agora no prejuízo porque aí sim o único momento em que você vai perder é quando você se desesperar e vender no prejuízo observe vamos ver as notícias continue aqui acompanhando o canal a gente vai conversando se inscreve aí no canal aperta o sininho pra receber a notificação deixa o like se você achou legal mas a frase que eu queria te falar é não se turbe o vosso coração credes em Deus Jesus falou crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas vou preparar-vos o lugar e quando assim for eu voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também bom não se turbe o vosso coração não fique preocupado não fique ansioso não se desespere porque Deus está à frente de tudo não é o bitcoin que determina não é o mercado financeiro que determina não é nada disso quem determina o que é e o que deixa de ser é Deus Deus sabe o que faz então fique tranquilo calma teu coração ok? entrega o teu caminho confia que o mais ele fará sempre fará sempre fez e continuará fazendo Deus te abençoe espero que você tenha gostado inscreva-se no canal deixa o teu like a gente se vê no próximo vídeo galera do curso notícias aí pra vocês já já tô começando a ativar todo mundo lá e logo logo vai tá todo mundo assistindo as aulas beleza? fique com Deus você que ah não falei pra você você que não tá sabendo de curso nenhum meu whatsapp tá aí na descrição me chama lá eu tenho uma surpresa pra você você vai gostar um grande abraço pessoal fique com Deus até o próximo vídeo tchau tchau